Para assegurar a liberdade de culto, o Estado garante aos templos religiosos a imunidade tributária. Esses espaços vão desde igrejas, lojas maçônicas, casas pastorais, conventos, centro de formação de rabinos e até outros imóveis que facilitem o culto. Entenda como isso funciona na matéria. A imunidade tributária conferida pela Constituição aos templos religiosos de qualquer culto atinge todos os impostos que incidem sobre o patrimônio, a receita e os serviços prestados por estas entidades. O direito também é estendido a outros bens pertencentes ao templo. Isso pode envolver, por exemplo, aplicações financeiras, isso pode envolver imóveis alugados, cemitérios, hospitais, centros paroquiais. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a imunidade se estende a todos esses bens ligados às finalidades essenciais do templo religioso. O direito à imunidade tributária não pode ser confundido com isenção tributária. A isenção pode vir a ser revogada por uma lei posterior, enquanto a imunidade é irrevogável, eis que considerada uma cláusula pétrea na Constituição porque é um direito individual. O direito é irrevogável. No entanto, há a possibilidade de a instituição ser submetida a uma investigação pelos órgãos competentes e sofrer penalidades em casos de ilícito. Se a entidade estiver praticando algum ilícito e for descoberto por uma denúncia, o município toma as medidas necessárias, inclusive para a caçação dessa imunidade, porque ela pode ser caçada também, e as demais atitudes referentes ao ilícito penal. Apesar de criar polêmicas, de acordo com o especialista, a imunidade é essencial para a pluralidade religiosa. Para que existe essa imunidade? Ora, ela existe para dar concretude exatamente ao princípio da liberdade religiosa e evitar que o Estado possa, através da tributação, representar um constrangimento a práticas religiosas. Isso iria prejudicar principalmente aqueles grupos religiosos que estão ali ligados a parcelas mais pobres da população. Então... Obrigado. Obrigado.